Fantástico Irmão, na vida tudo passa Assim que nem fumaça perdida No ar Entre lamento e sofrimento Mas vale o divertimento que se lamenta Corra, corra, corra atrás do seu apuro Passa mole o caminho duro Sem desaguar Aconte o ferimento dos espinhos Nem deixar que os infantes Deixando correr na veia A fé que incendeia Pra chegar ao fim de uma longa caminhada E ter feliz jornada A fé que incendeia Pra chegar ao fim de uma longa caminhada E ter feliz jornada Fantástico Fantástico É saber curtir a vida Se libertar Com prazer Viver os sonhos com seu bem E ouvir cantar Lá vai a saborear o doce mel Sentir no peito o nosso papai do céu E ouvir cantar Lá vai a saborear o doce mel Sentir no peito o nosso papai do céu Irmão na vida Irmão na vida tudo passa Assim que nem fumaça Perdida No ar Entre lamento e sofrimento Mas vale o divertimento Que se lamenta Mas corra Corra, corra pra que o seu ator Faça a morte o caminho duro Sem desanimar Aguente o ferimento dos espíritos Sem deixar que os inflame Deixando o pobre a madeira Afregue e se enreia Pra chegar ao fim de uma longa caminhada E ter feliz jornada Afregue e se enreia Pra chegar ao fim de uma longa caminhada E ter feliz jornada Afregue e se enreia 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 Obrigado.